E aí bebês, como vocês estão? Hoje eu acordei com uma ressaquinha, mas com uma novidade muito, muito, muito boa Sobrebateu 10 milhões de visualizações no YouTube, muito obrigada Eu tenho muito orgulho dessa música, é a coisa mais linda Vão lá no YouTube conferir quem ainda não escutou Quem escutou, escuta de novo, porque é maravilhosa A nova de Anitta, que é um... Bota nova, é Don't... O menino chora, Don't cry Vocês estão focados em me fazer pagar mica Minha filha, Don't cry, você nega Don't cry Don't cry Não, amiga Bye Tchau 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 Tchau